Música Não adianta beber, não tem porre que apague você da memória Quando o efeito acaba toda a nossa história Explode minha mente me fazendo enlouquecer Quinta-feira, 18 de fevereiro, tá no ar pela Transamérica Mais um programa Boa Tarde Curitiba, você de casa Seja bem-vindo e começamos aí com um som musical dos melhores, né? Tony Brian, a dupla de cantantes que o Brasil está se apaixonando cada vez mais Esses homens que tem puro amor no coração Muito romântico, inclusive hoje Muito romântico Acho que a noite foi boa A noite foi boa Então você que é do fã clube, que conhece e é apaixonado pela dupla Você pode mandar aí seus recados no mural de recados do programa Transamerica.tv.br Barra Boa Tarde Curitiba Diz que está assistindo, da onde está assistindo? E o que vocês acham desses pimpolhos cantantes? Pimpolhos? Aí, ó Os pimpolhos Você pode ligar também, viu? Quer mandar um abraço ao vivo aqui pra moçada? 32 40 59 40 Pode ligar e pedir a música Pra eles Pode pedir Pode pedir O que quer contar? Manda! Eu sei o que você está esperando Parabéns, né? Então, olha, você de casa que está fazendo aniversário hoje Parabéns, viu? Não, parabéns pra você lá bem sombrio Aí! Parabéns pra você que está fazendo aniversário hoje Quinta-feira, 18 de fevereiro Saúde, paz, alegria E muito sucesso, né? Aqui na tela do Boa Tarde Curitiba Alguns famosos que fazem aniversário Na mesma data que você A começar por Cristiane Torlone Cristiane Torlone que nasceu em São Paulo Essa moça aí Que iniciou sua carreira aos 18 anos Já atuou em muitas, muitas, muitas novelas Fila Estampa E Titi Titi Torre de Babel E outras tantas mais Cristiane Torlone na tela Fazendo aniversário hoje Quem mais? Priscila Fantin Ela que começou em Malhação E não parou mais Já fez várias séries, novelas E segue em frente a moça bonita Priscila Fantin Quem mais? Ele, John Travolta Ator norte-americano Atuou em diversos filmes Entre eles Os Embalos de Sábado à Noite Nature Day Saturday Night Fever Grande sucesso de bilheteria Nos anos de 1978, 79 Depois disso veio aí Greasy Stand Life E outros tantos mais John Travolta que completa hoje 63 Aninhos Ok? O programa de hoje Claro, além de ter o prazer De receber aqui Na nossa palinha musical Tony Brian Vamos receber Ou melhor, já está conosco aqui O advogado Doutor Rodrigo Camargo E a pergunta É o seguinte Até onde a relação O conflito entre pai e mãe Na hora da dissolução Do casamento Pode promover Malefícios à criança Será que o pai ou a mãe Pode tentar desfazer Um ao outro Para puxar para si O amor da criança Será que isso é a crime? Então daqui a pouco O doutor Rodrigo Camargo Ele que é especialista Em direito de família Vai falar para a gente Esse assunto Muito interessante Para você ficar bem informado Ok? Daqui a pouquinho Destaque de hoje Olha que beleza Você que está pensando em casar Vocês já são casados, não é? Já Já, né? Mas a gente toca os casamentos Toca em casamento? Toca Então olha só Que legal Coloca a foto lá para a gente, Fábio Casamento Coletivo na Baixada Acontece no dia 29 de abril Na Arena da Baixada Aqui em Curitiba O Casamento Coletivo Organizado pelo programa Justiça no Bairro Do Tribunal de Justiça Como é que faz para participar? Olha só As inscrições para você participar Desse casamento comunitário Estão abertas até o dia 29 de março Em Curitiba Pode ser realizadas Em um dos centros de referência Da assistência social O CRAS De Curitiba Que funciona Nas 10 administrações regionais Ou Nas 3 unidades Do SESC Da esquina Água Verde e Centro Nos outros municípios Da região metropolitana Almeirante Amandarelo Acária Campina Grande Sul Campo Largo Balsa Nova Colombo Fazenda Rio Grande E demais As inscrições Podem ser feitas Diretamente nos CRAS Locais O que é que precisa Esse documento Para você participar Desse casamento Comunitário Você que quer legalizar A sua situação Você que está junto Com essa pessoa Que você ama Há mais de 10 anos E chegou a hora De unir-se Nos matrimônios Da vida Que coisa mais linda Documento necessário Carteira de identidade CPF Certidão de nascimento Atualizada Comprovante de renda De até 2 salários mínimos Por pessoa E comprovante de endereço Não há limite De participantes Pode levar Padrinhos Madrinhas Convidada Criançada Sogra Sogro Pode levar todo mundo O evento está voltado Principalmente A população Vulneravelmente Econômica Ou melhor Vulnerável Economicamente Após a triagem Os noivos serão orientados A comparecer Em um cartório De registro civil A cerimônia Será oficializada Pela desembargadora Juessi Machado Camargo E é realizada Em parceria Com a Prefeitura De Curitiba E o sistema Fecomércio Então não esqueça Casamento Curitiba Na Baixada Dia 29 de abril E viveram Felizes Para sempre Tem marcha no oficial? Que beleza! Para você que vai casar Então Vai em frente Bom Eu vou chamar O intervalo comercial Mas nós vamos Para o intervalo Assistindo um pedacinho Do clipe Aqui ó Do Saturday Night Fever Lembrando John Travolta Faz aniversário hoje Então vamos Para o intervalo Relembrando Um trechinho Desse sucesso Ere Tchau. 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 Ei, simbora, meu povo! Tony Bryan! Daqui a pouquinho nós vamos fazer um bate-papo descontraído com o Tony Bryan que vão contar tudo e mais um pouco. Pode deixar. Tem até o Michel Teló que participou com vocês, né? Dentre outros. É? Dentre outros. Ele é cúmplice de um crime, rapaz. Oh! Depois eu conto pra vocês. Não pergunto. Daqui a pouquinho... Tem que eu tô aqui com o respaldo do Rodrigo. Tô com o advogado aqui. Eu posso falar que ele é cúmplice de um crime. Nossa Senhora! Bom, doutor Rodrigo Camargo, boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde, Mário. Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Doutor Rodrigo fez um elenco e me mandou aqui, elenco das principais perguntas que ele recebe por e-mail dirigidos ao seu escritório, né? Sim. E eu vi que existe uma porção muito grande de sentimento aqui nessas perguntas, né doutor? Sim, com certeza. A maioria delas envolve questões de moeda de troca, de um pouco de chantagem emocional e as pessoas ficam perdidas e eu fico imaginando e a criança nesse turbilhão de emoções deve ficar imporvorosa aqui, né? É um grande problema, Mário. É um grande problema. Então, se você me permite, eu vou ler uma das perguntas. Claro que não está o nome de quem mandou a pergunta para o doutor, né? Então, uma pessoa mandou lá para o escritório do doutor Rodrigo assim, ó. Estou desempregado e com a pensão atrasada e a minha ex não deixa eu ver os meus filhos. Fala que eu não amo mais eles e por isso não estou pagando a pensão. Aí ele finaliza perguntando aqui, doutor, isso é alienação parental? Pois é, bastante delicado esses detalhes, principalmente questão de pensão alimentícia. No programa da segunda-feira a gente debateu bastante sobre pensão alimentícia. Você que tem alguma dúvida pode procurar lá aqui no programa Boa Tarde Curitiba, você vai saber essas informações. Agora, vamos lá, Mário, a respeito do pagamento da pensão alimentícia. Qual que seria a minha orientação que eu sempre converso com os meus clientes? O primeiro ponto é que a pensão alimentícia é uma verba sagrada. Então, o primeiro ponto seria ele tentar resolver essa situação. Nesse caso específico, ele falou que ele estava desempregado. Então, a primeira decisão que ele tem que fazer é buscar a justiça, comunicar o acontecimento e pleitear uma redução temporária dessa verba para que ele consiga estabilizar a vida financeira dele e a partir daí não ficar mais inadimplente, não atrasar mais a pensão. Esse é o primeiro ponto para resolver. Mas nós temos uma segunda questão. Independente de estar adimplindo ou não, é óbvio que não encorajamos que não pague, porém, o fato de não pagar não pode ser motivo para que ele sofra nenhum tipo de alienação parental. Ou seja, não pode ser evitado o contato, não pode ser afastado. Então, a orientação que eu passei a esse cliente. Entre em contato com a mãe, explique a situação financeira, tente a convencer de que não está fazendo esse atraso no pagamento de forma deliberada, mas sim por uma fragilidade financeira momentânea, que vai regularizar isso e que a mãe não misture uma coisa com a outra. Porque se assim ela o fizer, ela vai estar violando os direitos do próprio filho, prejudicando a criança e aí o pai teria legitimidade para mover uma ação de alienação parental. Perfeito. Lembrando que estas são perguntas que são encaminhadas aqui para o doutor Rodrigo. Se alguém quiser encaminhar uma pergunta, doutor, como é que pode fazer? Qual o contato? Exatamente. As perguntas, normalmente, elas são encaminhadas por e-mail. Você pode mandar para rodrigo, arroba, cradvogados, ponto com. Não tem o BR no final, é somente ponto com. Perfeito. Bom, vou ler mais uma pergunta aqui, doutor. Meu filho mora comigo e vai visitar a mãe nos finais de semana. Ele sempre volta dizendo que na casa da mãe pode fazer tudo e que não precisa fazer a lição de casa. E que comigo não deixo ele fazer nada. Aí a pergunta, isso é alienação parental? Fico parecendo um pai chato, mas estou tentando apenas educar o meu filho. Certo. São inúmeros casos que nós verificamos da recorrência desta situação. Então, o que nós passamos de orientação aos clientes? Primeiro que entre em contato com a mãe, para que possa entender o que é que está acontecendo. Muitas vezes não é algo forçado, não é algo que a mãe faz de caso pensado, vamos colocar assim. Às vezes aquele que não tem a guarda da criança, que a criança vai visitar esse pai ou essa mãe, muitas vezes por amor e medo de que a criança não volte na próxima semana, acaba deixando fazer tudo por questões amorosas. Não porque está tentando parecer um pai melhor do que o outro. Mas lá no fundo, lá no âmago de cada ser, não existe aquela tentativa de dizer aqui comigo é mais aconchegante? Existe. Existe, né doutor? Com certeza existe. E se esse for o caso, por isso que eu sempre faço a ressalva, é bom que seja feito um estudo para verificar se é deliberada a atitude da mãe ou não. Se não for deliberada, é importante que se esclareça que amar também é educar, impor limites e cuidar da criança, né? Perfeito. Se for o caso de ser deliberado, aí sim, nós estamos diante de um caso grave, ao meu entendimento, de alienação parental, porque está tentando fazer com que o pai seja aquele chato, que a convivência com o pai seja ruim e que na convivência, na presença da mãe fosse bom. Então aí teria que buscar uma solução judicial para resolver esse conflito. Perfeito. Doutor, eu vou ler aqui mais uma pergunta que lhe foi encaminhada. Ela diz o seguinte, olha, eu tenho dois filhos, a menina mais velha de 7 anos não quer mais vir passar o final de semana na minha casa. Meu filho de 6 anos quer sempre vir, mas a mãe não permite mais, mesmo com acordo judicial. Acho que minha filha está se distanciando. Aí ele finaliza. O que eu posso fazer? Perfeito. Mário, para o pessoal que está em casa poder entender essa situação. O primeiro momento é identificar se existe uma alienação parental ou não. Eu vou fazer uma pergunta. O filho é obrigado, porque aqui eu estava lendo que tem um acordo judicial, né? O filho ou a filha é obrigado a ver o pai ou a mãe se não quer? Certo. Ou o juiz não delibera nesse assunto, doutor? Não, na verdade não existe uma obrigação em convivência. O que existe é um estímulo de toda a sociedade, do poder judiciário, em colocar essa criança em contato com a família paterna e em contato com a família materna. Então, respondendo a essa pergunta, a orientação que tem que ser feita é identificar se existe algum ato de alienação parental. Se a criança, de modo, como eu posso colocar, artificial, não está querendo ir com o pai porque está recebendo uma mensagem de alguém que ela confia, por exemplo, a mãe, não vá com o seu pai. Ou se é o caso de a criança não gostar daquela convivência porque ou o pai é muito atarefado, atribulado e aquele momento não é prazeroso. Então, num primeiro momento, tentar estimular atividades prazerosas, atividades que sejam de excelente convívio entre pai e os filhos, né? E se verificar que ainda existe uma resistência, aí buscar a solução numa ação judicial para evitar uma interferência negativa da mãe nesse sentido. Eu estou vendo que o doutor Rodrigo, além de um bom advogado, ele também tem que usar de psicologia, né doutor? Principalmente nesses casos, a psicologia é fundamental. Porque a lei crua não deve ser aplicada quando se trata de menores, envolvendo crianças, né doutor? Exatamente. Especialmente o papel do advogado, a lei assim o determina, mas principalmente nós temos que ter uma sensibilidade muito grande ao se tratar com os menores. Porque nós temos reflexos que podem refletir na vida, ao longo de toda uma vida da criança. Então, inclusive, nós temos parceiros que são psicólogos e que ajudam a dissolver essa união e a trepidar o mínimo possível, a causar o menor dano àquele núcleo familiar. Doutor Rodrigo, pegando um gancho que você falou em psicólogo, a justiça delibera ou tem um serviço social ou psicológico para acompanhar no ato de uma separação o andamento da guarda, do cuidado com as crianças, se realmente um ou outro está cumprindo com os seus deveres, a justiça delibera um assistente social para exercer essas atividades ou não? Sim, a resposta é positiva. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de cada estado, ele está aparelhado com profissionais de outras áreas que não as jurídicas, como, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pedagogos, que fazem o acompanhamento através de perícias judiciais para verificação do acontecimento dessa alienação parental e dos efeitos que estão relacionados a esse caso. E eles emitem pareceres para que possa auxiliar o juiz a tomar a decisão mais acertada em cada caso. Mais uma pergunta aqui, que lhe foi encaminhada. Não gosto do pai do meu filho e acho que a influência dele sobre a criança é negativa. Doutor Rodrigo, eu posso proibir o contato entre eles? Certo. É uma questão muito delicada, tá, Mário? A resposta para essa pergunta, inicialmente, é não. Não deve ser feita a proibição desse contato. Todavia tem que ser feita uma análise do que é que, quais são os elementos que levaram a convicção dessa mãe de que o pai não oferece subsídio suficiente para conviver com aquela criança. Se realmente foram elementos graves, elementos que não mera picuinha ou revanchismo, aí sim existem ferramentas para coibir o contato com aquele pai que não oferece uma boa influência para o filho ou até mesmo reduzir esse contato para que não gere uma interferência negativa na criança e até, em casos extremos, que as visitas desse pai sejam configuradas de modo supervisionado. Acompanhadas. Perfeitamente. Quem faria esse acompanhamento das visitas, cerceando, limitando o tempo e o formato do convívio, doutor? Essas visitas, elas podem ser supervisionadas de duas formas. Ou a família materna, nesse caso, do exemplo que nós estávamos falando, pode acompanhar, a mãe pode fazer esse acompanhamento. E em casos excepcionais, a justiça pode determinar que essas visitas sejam supervisionadas pela própria justiça, pelo próprio Poder Judiciário. Então, psicólogos, assistentes sociais, algum daqueles profissionais que estão aparelhados com o Poder Judiciário podem fazer essa supervisão. Agora, vou fazer uma pergunta para você de casa, e você vai pensando, e o doutor Rodrigo vai nos responder. A falta de amor de um pai ou de uma mãe para com uma criança, para com um filho, pode ser visto como um crime? Ela pode ser ressarcida lá na frente como falta de amor e a ela exigir um reparo, seja ele financeiro, uma retratação? Pois é, o teor dessa pergunta aqui, doutor. Ele diz o seguinte, o pai do meu filho nos abandonou ainda na gravidez. Nunca veio ver a criança. Aí a pergunta, o pai pode ser condenado financeiramente por não nos amar? Essa questão de condenação financeira por não amor, ela não é de todo correta. Porque o que acontece? A justiça não pode obrigar um pai a amar uma criança. Inclusive, nós temos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que condenou um pai porque não cuidou da criança, não observou o dever de cuidado. Por quê? Um dos deveres do poder familiar é o cuidado. Então, tanto pai quanto mãe têm que cuidar daquela criança, independentemente da guarda, porque eles exercem o poder familiar. Logo, se o pai simplesmente vira as costas, abandona aquela unidade familiar e o filho para trás, esse pai deixou o filho desatendido, sem cuidado. E aí sim a justiça pode vir a condenar financeiramente esse pai a ressarcir os prejuízos psicológicos que essa criança sofreu. Aqui tem uma pergunta que já envolve mais o âmbito familiar, a sogra ou a avó, no caso aqui. E a pergunta que foi encaminhada aqui para o Dr. Rodrigo é o seguinte, A minha ex-mulher fala mal da minha mãe para a minha filha pequena. Diz que o casamento só acabou por causa da sogra. Essa não gostava da sogra, não é, doutor? A menina gosta muito da avó. E agora, como agir nessa situação, doutor? Vamos lá. Essa é uma questão que tem que ser explicada como que a lei de alienação parental trata isso. A alienação parental em si, ela é um fenômeno muito antigo e que tem atraído muita atenção da nossa sociedade atual por conta do aumento do número de divórcios, de soluções conturbadas de uniões. Então nós temos a lei de alienação parental que é do ano de 2010 e ela trouxe esta configuração da alienação. Ela não necessariamente precisa ocorrer dentro do pequeno núcleo familiar, pai, mãe e os filhos. Mas ele pode extravasar esse pequeno núcleo e atingir também os avós, os tios, enfim, esses parentes mais próximos. E todos eles ficam condicionados ao que a lei determina se incorrerem nos atos de alienação. Então, para responder esse caso aí de forma bastante breve, a mãe, quando fala que a sogra é que causou essa desunião, a mãe estaria incorrendo num ato de alienação parental. Isso é prejudicial para a criança porque vai limitar, ou no mínimo colocar num desconforto, aquela relação familiar paterna. Então a solução é, converse com essa mãe, explique que o casamento, enfim, essa união foi dissolvida, mais que a maternidade, que o filho é para sempre. Então que eles têm que conviver em harmonia. Bom, essa série de perguntas que foram encaminhadas aqui para o doutor, é sobre alienação parental. Eu vou fazer uma última pergunta, aí o doutor Rodrigo vai finalizar com breves palavras o que é alienação parental. Última pergunta aqui, doutor, que ele foi encaminhada, aí eu vou ler, minha filha de três anos voltou da visita na casa do pai dela e falou que tem uma nova mãe que mora agora com o pai. O que eu posso fazer a respeito, doutor? Pois é, esse caso é bastante delicado, especialmente considerando a pouca idade da criança. Existem duas situações que eu vislumbro. Primeiro, um equívoco da criança sem a interferência deste pai. Visualizou que o pai tinha uma nova companheira, entendeu que seria uma nova mãe. Se for isso, é importante que os genitores, pai e mãe, façam um contato e resolvam, expliquem e tragam informação para a criança, para que todos possam conviver bem. Todavia, existe um ato um pouco mais complexo. E aí nós estamos falando da alienação parental. O pai forçar uma situação na cabeça da criança para reconhecer a mãe, com o objetivo de eliminar as referências maternas daquela mãe. E se isso estiver acontecendo, nós estamos diante de um grave caso de alienação parental e tem que ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Doutor Rodrigo, agora resuma para nós, por gentileza, em rápidas palavras, o que é alienação parental, baseado em tudo isso que nós falamos, e qual é a medida que deve ser tomada. Certo. A alienação parental é um fenômeno através do qual o pai ou a mãe e os seus parentes, enfim, aquele núcleo familiar, tenta denegrir a imagem do outro cônjuge para a criança, com o nítido objetivo de afastar o convívio daquela criança com esse pai ou com essa mãe que eventualmente tenha saído de casa. Então, é uma campanha de denegrir aquela boa imagem que a criança tem, com o objetivo, repetindo, de fazer com que aquela criança se afaste desse núcleo familiar como motivo de revanche, por insatisfação, pelo término do relacionamento, como dar o troco por uma traição, ou algum outro motivo não nobre. E a solução para esses casos é sempre uma boa conversa, tentar uma conciliação, muitas vezes buscar uma terapia familiar, mesmo que o casal não esteja unido, em prol da criança. E se nada disso surtir efeito, se a conversa não for a solução, tem que levar conhecimento do Poder Judiciário e buscar alguma saída para essa família. Muito bom, doutor Rodrigo. Explicações perfeitas aí. Eu prometo para você de casa que na próxima semana, o doutor Rodrigo Camargo estará conosco aqui, trazendo mais um assunto que eu tenho certeza que você gostaria de saber. Por enquanto, eu vou pedir para novamente ele deixar o contato para que você mesmo possa encaminhar a pergunta pertinente à área de Direito de Família. Doutor, por gentileza. Vamos lá. Perguntas por e-mail podem ser encaminhadas para rodrigo.com E se houver interesse em bater um papo, em conhecer um pouquinho melhor dos seus direitos, pode também me visitar no escritório. O telefone é 41-3524-9094. Doutor, muito bom. Até a próxima semana. Muito obrigado pelo convite. Quer escutar uma música boa, doutor? Com certeza. Você conhece esses meninos aí? Conheço, sim. Conheço. Sou fã de carteirinha. Os caras são bons, né? A música deles é ótima. Parece até irmãos, né? Parece mesmo ou não parece? Tu me disse que não parece. Olha lá. Falei que parece não, a mãe vai ficar frita. Do mesmo pai e da mesma mãe. Do mesmo pai e da mesma mãe. Pelo menos eu quis dizer para vocês. CD novo. Então vamos sair para esse intervalo comercial, cantando uma música do CD novo. CD novo, está saindo. Não se apaixona que eu não presto. Mas olha, vocês não escapam, hein? Depois do intervalo... Deixa com nós. Vocês vão contar, hein? Olá. Que é prazer eu dou. Que chama eu faço tudo certo. Pode chamar de amor. Mas cobrança é coisa que eu detesto. Sincero eu sou. Contigo eu tô sendo honesto. Se faça um favor. Não se apaixona que eu não presto. Não sou nenhum pouco santinho. Você me conheceu na balada. Não pense que eu tô te traindo. É simples, nós não temos nada. O nosso lance é bom. Mas é sem compromisso. Eu tenho meus esquemas. E você sabe disso. Então venha me cobrar o que eu não devo a você. Que é prazer eu dou. Me chama eu faço tudo certo. Pode chamar de amor. Mas cobrança é coisa que eu detesto. Sincero eu sou. Contigo eu tô sendo honesto. Se faça um favor. Não se apaixona que eu não presto. O nosso lance é bom. Mas é sem compromisso. Eu tenho meus esquemas. E você sabe disso. Não venha me cobrar o que eu não devo a você. É prazer eu dou. Me chama eu faço tudo certo. Pode chamar de amor. Mas cobrança é coisa que eu detesto. Sincero eu sou. Contigo eu tô sendo honesto. Se faça um favor. Não se apaixona que eu não presto. É prazer eu dou. Me chama eu faço tudo certo. Pode chamar de amor. Mas cobrança é coisa que eu detesto. Sincero eu sou. Contigo eu tô sendo honesto. Se faça um favor. Não se apaixona que eu não presto. Não se apaixona que eu não presto. E aí, que beleza Você tá mentindo, vou chegar Charminho Vamos rapidamente falar disso aqui, Tony Brian Eu tenho aqui nas minhas mãos um par de convites VIP VIP VIP, VIP O que vai acontecer amanhã, aonde e porquê? É o show de lançamento do DVD Victoria Vila, nove anos Várias duplas de Curitiba e toda a região Os artistas locais E também teve a participação no show do Jean Júlio Que participou em várias músicas Foi uma festa muito bonita E vai ser o lançamento, vai ser um showzaço Amanhã, sexta-feira Victoria Vila em Curitiba, o pessoal que tá em Ponta Grossa Região metropolitana Vem pro Vitória amanhã, vai ficar pichando Chegue cedo Então vamos fazer o seguinte, a primeira pessoa que ligar pra cá agora No 3240, 5940 Primeira pessoa que ligar pra cá agora Vai ganhar esse par de convites VIP VIP Pra assistir amanhã Um mega show lá no Vitória Vila Várias duplas E a principal que é o Tony Bryan Estaremos lá participando Dando autógrafo, tirando foto Que beleza Então se você quer ganhar esse par Liga pra cá agora 3240, 5940 Convite free Free Você vai, Mário Vou Então fechou Bacana Então tá combinado Me contaram que vocês Vamos contar aquela história da fofoca lá Lá fofoca, pode buscar Lá fofoca, vai lá Conta aí O que aconteceu? Do Michel Teló Do Michel Teló Você se envolveu num crime com o Tony Bryan Sério, cara Num crime O que aconteceu? É uma música que chama-se Crime Sem Culpado E ele participou Foi uma felicidade pra nós Até mandar um abraço pra ele Informações aqui do Rodrigo Camargo Ele vai ser papai Olha Então ele tá postando que ele vai ser pai Então um abraço pra você Deus te abençoe Parabéns, saúde Muitas felicidades Ele participou com a gente Ele é uma pessoa maravilhosa Um cara muito humilde Merece todo o sucesso que tem mesmo Um cara bem de boa Vocês gravaram um clipe, né? Teve um clipe Ele gravou uma música, né? A gente fez um clipe estúdio, né? Como é que é o nome da música? Do clipe? Crime Sem Culpado Crime Sem Culpado Então nós vamos encerrar o programa Vocês cantando essa música aí pra gente Vamos lá? É essa aí? É de playback lá? Vai soltar lá? Como é que tá? Depois, depois Depois, depois Ele quer entregar o jogo já, né? Calma, calma, calma Mas esse disco que tá vindo, o novo Também conta Daqui a pouco a gente vai fazer o lançamento Dia 19 de março O lançamento do novo CD Que não é esse Esse é o antigo Esse é o antigo Mas ele é recente também Tá A gente tá lançando música Ele foi parte do novo CD, na verdade E tem lá João Neto Frederico junto com a gente Bruninho e Davi Também, além do Michel Teló CDzinho muito bacana Pra uma produção muito forte E a gente acredita muito que vai virar Esse já tá Vocês tão viajando direto, né? Diretão É, bastante divulgação A gente vai tá agora Sábado A gente faz show No Vitória Vila Sexta-feira Vai pra Paranavaí Paranavaí a gente vai lá pra Uberlândia Vamos pra Londrina E ficamos uma semana em Minas Trabalhando lá Alô Você Boa tarde Boa tarde Quem tá falando? É o Lucas Ô Lucas Como é que tá a cara? Beleza? Beleza Você fala da onde, meu amigo? Vila Guaíra Vila Guaíra Obrigado pela tua ligação O par de ingressos pra você amanhã Assistir essa moçada Lá no Vitória Vila É seu Só vir buscar aqui na televisão Beleza? Nada Quer mandar um abraço pra dupla? Quero Manda lá Um abraço Falou Falou, Lucas Valeu Tchau Te espero amanhã lá Eu vejo que o público jovem Vai junto com a dupla, né, cara? Vai, vai Graças a Deus Bacana isso, né, cara? A gente acolhe todo mundo Não fica aquele negócio restrito Só as meninas, né A gente tem os fã clubes Então, mas a rapaziada Pode chegar junto Que encolhe o trabalho, né Acompanhe Eles são muito ativos também É, no Instagram da gente O Facebook Agora tem o Snapchat também, né Tony, quem compõe as músicas? Nós também compomos E a gente teve aí Uma grande safra do novo CD De compositores da Fantasia Editora Agora, Tony A pergunta que não quer calar Como que ele faz pra Deixar esse topete Altivo? Ah, esse aí é um trabalho Do nosso amigo Julian É Especializado no laque Ou não Os dois, né? Eles entraram aqui E fizeram assim No topete Esse é muito laque na mochila Você sabe que ele é meio prático Anda com a mochilinha Da série do spray, né Do laque Eu mesmo sozinho Confesso que eu não consigo fazer Sério? Não, não Tem que ter o personal Tem que ter o cara lá Aquecendo e fazendo Frescura Mas vale a pena, né? Vale a pena ou não? Vamos ouvir música? Vamos lá Posso oferecer essa música Pro Jato Club Academia E Nutri Shop Bacana Pessoal que tá assistindo Jato e Karen Pra vocês a próxima música Lá no Beraba? É lá do Beraba Bacana Vamos lá, moçada Qual que você quer puxar aí No CD? Vamos fazer a Anjo Meu Anjo Meu? Então vamos lá Homenagem ao Fan Club Anjo Meu Todos os meninos estão assistindo Uma manhã de domingo E sol arado Eu vi você passando Do meu lado Você levou O meu olhar E o meu coração Então fiquei ali parado Na esquina Pensando quem será Essa menina Que me feitiçou Que despertou Em mim tanta paixão Oh, 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 oh É um absurdo Eu sei que já faz muito tempo Não consegui tirar você No pensamento Acho que estou ficando louco Será que eu sonhei? Será que foi um sonho? Eu não sei Se você é real Só uma ilusão Talvez uma miragem Anjo Meu? Eu viro a cidade Louco de vontade Será que foi um sonho? Eu não sei Se você é real Só uma ilusão Talvez uma miragem Anjo Meu? Eu viro a cidade Louco de vontade De um beijo seu De um beijo seu Será que foi um sonho? Eu não sei Se você é real Só uma ilusão Talvez uma miragem Anjo Meu? Eu viro a cidade De um beijo seu Não sei se é miragem Ou um anjo meu Eu viro a cidade Por um beijo seu Que beleza Mas vocês estão cada dia melhor Moçada Vocês estão cantando bem Vocês estão ensaiando Nós estamos Trabalhando em cima Mas não, é verdade A gente faz vocal coach Hoje prepara o vocal A gente brinca Mas mesmo o ator O cantor já Depois de um bom tempo Você sente que ele Progride, né? A gente tem que se aprimorar sempre Tem cantor que dá aquela patumada, né? Ah, é Tem ou não tem? Tem, tem, tem sim E hoje a gente tem muito produtor Hoje o produtor Tem o Théonis Nogueira Produtor musical A gente estava fazendo vocal coach E sempre estão Busca aqui Vai melhor aqui Deixa eu falar um negócio Para vocês, moçada Desculpe eu cortar Mas não vou esquecer A gente recebe cantores aqui Que não escolhe bem Quer cantar Eu canto Cantam Então Senta e canta Essa moçada aqui Está fazendo ao vivo, viu? Não é playback, não Né? Aqui, ó Acústico Violão A gaita Ou a sanfona É de verdade É de verdade Né? Porque Vamos ser bem sinceros Hoje com Com a de vento aí Da tecnologia toda Qualquer um pode entrar no estúdio, né? E sair de lá com Um CDzinho gravado É ou não é? Quando nós fomos produzir Essa música em São Paulo Daí os produtores receberam Uma ligação Estavam lá ali Falando de um artista novo Estavam lá Não Se tem dinheiro Não precisa nem cantar Deixa com nós Nós fazemos o trabalho Caraca, hein, galera Mas agora não vai falar aqui Que é o produtor, né? Eu não vou falar quem é a pessoa Deixa quieto Não quanto Mosquitinho aqui Melhor deixar quieto E agora tem que cuidar com mosquito, né? Campanha, né? É Repelente Repelente Tem que se cuidar, moça Vamos se cuidar da praga aí Que o negócio está feio Deixa eu dar uma dica para você de casa Que quer trabalhar agora em 2016 Você que está em casa E nos assistindo hoje Está pedindo, pelo amor de Deus Para o papai do céu Te mandar um emprego Tem emprego? Tem É? Tem emprego Se você tem a sua qualificação Se você sabe trabalhar Tem a sua especialização Tem emprego Então vamos lá Algumas dicas de emprego para você É a SE Recursos Humanos Anota aí, ó Auxiliar de Expedição Lá no chachim Ensino médio completo Sexo masculino de preferência Salário R$ 1.496,00 Mais benefício Vai trabalhar de segunda a sexta Das 7h às 17h30 Auxiliar de Expedição O que mais? Pintor automotivo Lá em Araucária Está precisando, hein? Com experiência em pintura de peças automotivas Salário R$ 2.089,00 Está bom, né? Não está ruim, não Mais benefícios De segunda a sexta Levar currículo Zeladora para cobrir licença maternidade Atenção você que está precisando fazer um bico Serviço temporário Zeladora para cobrir licença maternidade Experiência comprovada em carteira Salário R$ 1.092,00 Mais benefícios Interessados Entrar em contato ainda hoje Telefone está na tela 3027-7735 Daqui a pouco tem mais opções de emprego Vocês lembram como é que começou a vida de vocês com músicos? O que que falou? Tony e Brian, vocês vão cantar São irmãos, né? Ninguém falou, né? Como é que começou? Alguém canta ou cantava na sua família, cara? A família toda musical, né? Desde os bisavós, assim Eram bons músicos Deus do céu, cara Eu vou dar um tapa nesse mosquito, cara Ele gostou de você Ele está aqui, cara Sabe aquele que fica Aquele que anda no ouvido? É o mosquito cantante É cantante É que eles estavam falando de música, né? Hã? Aí apareceu um mosquito musical Mosquito musical E aí? Todo mundo cantava na família? Todo mundo O avô, né? O avô também é cordionista A minha primeira guitarra que me deu foi minha avó Olha que legal, cara A primeira cordeira do tom foi meu avô que deu Incentivo total Incentivo total Minha mãe sempre correu atrás também E eu comecei a trabalhar com música Eu tinha 10 anos de idade Estou com 30 São 20 anos O Tony tinha A gente começou profissionalmente a 12 E a dupla faz em 9 Quem é mais novo aí? Ele Vai, é mais novo? Mais novo Não parece, mas é Quem começou? Comecei na mesma hora o tempo ou não? Não, eu comecei 2 anos antes Eu comecei primeiro, né? Comecei com 8 também, 8 anos Cara do céu É, eu ganhei um tecladinho da minha mãe Eu tenho até hoje um tecladinho Hoje minha filha está aprendendo a tocar nele Ele funciona, tá legal Olha que bacana, hein, cara Eu ganhei um tecladinho e ele ganhou um violão Só inverteu Ele foi pro teclado e foi pro violão É Mas é muito de ver É o dom Eu assimilo que sim Mas você vendo todo dia aquilo nas festas É difícil não se atrair Ou pelo menos entender Porque a gente teve atração pela música E começar a ver como é feito, né? Aí você vai experimentando Vai meio que por... Achou Agora sim! Demorou muito pra te encontrar Agora eu quero só você Pronto! Pronto! Fiz se aonde ser Peguei! Peguei! O que eu estava falando mesmo? Não sei, vamos tocar mais a música? Não, eu quero ver Cara, eu sou apaixonado por esse instrumento aí O acordeon, olha É empolgante É lindo demais Faz uma palinha aí pra gente Uma palinha? Uma pulgão Faz Ei, que beleza! Recordo com saudade Seus encantos mercedita Perfumada flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no canto Muito longe Numa tarde Hoje sobe com saudade Desse amor que assim desfez Assim nasceu Nosso querer Como ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa flor deixou-me doido Em solidão Ela se foi Como outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Por que te dei Coração O que é isso? O que é isso? E aí, maravilha! Não esqueça amanhã, Vitória Vila, Tony e Brian. Que horas vocês vão estar lá, moçada? Eu vou chegar cedo. Acho que a partir da 1 da manhã é o show nosso, né? Mas chega cedo, chega cedo. Contato, rede social, Facebook, Snapchat. E Snapchat e tudo mais. E agora tem o Periscope também. Conhece tudo isso? Tony e Brian vai ter o Facebook, a nossa fanpage. Dentro do nosso site tem lá o link. Você escreve assim, né? Tony e Brian. Exato. Então o site tem link da fanpage, link do Instagram. Bora agradecer muito aos nossos apoiadores. Um abraço para o Acesso Médico, nosso amigo Sasha. E a OutClube que nos veste, né? É isso aí. Arbotec também, nossos patrocinadores. Bacana, hein? E é claro, o Marcos Colégio Milênio também, que sempre está com a gente. Ô, Marcos. Show de bola. Bom, chegou a hora de nós agradecer muito a presença desse... Vocês são curitibanos, né? Curitibanos. Tá vendo que curitibano não é aquele bicho papão. Os meninos são curitibano. Lá fora eles acham que o curitibano é marrento, né? Não, não é, né, cara? Nós temos gente boa. A gente é bonzinho. Nós temos gente boa. A gente é bonzinho. Amanhã, Vitória Vila, você deve ir lá prestigiar. Nós vamos encerrar o programa ouvindo agora. Vocês vão cantar e nós vamos soltar o clipe que vocês fizeram junto com o Peló. É isso aí. Crime Sem Culpado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é de casa. Obrigado. Jóia. Gente, obrigado. Até amanhã. Finalizando. Tome e... A gente se pega e é bom. Às vezes eu vou na sua casa. Às vezes você vem pra mim. Aí dividimos o colchão. Você mente pra mim, então sei. Eu também nunca falei que era só seu. Então, tá sem base essa acusação. Veja bem. Esse nosso crime é sem culpado. Eu te iluo e sei que tô sendo enganado. Que amor, o quê? Isso não passa de um teatro. Você se faz de santa e eu me faço de apaixonado. Veja bem. Esse nosso crime é sem culpado. Eu te iluo e sei que tô sendo enganado. Que amor, o quê? Isso não passa de um teatro. Você se faz de santa e eu me faço de apaixonado. E agora pra cantar com a gente, Michel Pelot. Vamos que vamos, Tony Bryan. Eita, moda demais. Sim, ó. Tá querendo me acusar de quê? Que conversa é essa, amor? Não cometi traição. A gente se pega e é bom. Às vezes eu vou pra sua casa. Às vezes você vem pra mim. Aí dividimos colchão. Você mente pra mim, eu sei. Eu também nunca falei que era só seu. Então tá sem base essa acusação. Veja bem. Esse nosso crime é sem culpado. Eu te iludo e sei que tô sendo enganado. Que amor, o quê? Isso não passa de um teatro. Você se faz de santa e eu me faço de apaixonado. Veja bem. Esse nosso crime é sem culpado. Eu te iludo e sei que tô sendo enganado. Que amor, o quê? Isso não passa de um teatro. Você se faz de santa e eu me faço de apaixonado. Valeu, Michel Teló. Muito obrigado, menino. Obrigado a vocês, Tony e Brian. Tamo junto, gurizada. Tá querendo me acusar de quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto